Rapaziada, salve salve, tava de 160 na área, é o seguinte, ficou amarelo, vermelho, tchau moleque Rapaziada, tô indo ali testar a broizona, beleza? Testar a broizona, por quê? Nunca peguei pista com ela família, nunca peguei pista com a broiz Vamos pegar hoje pela primeira vez, e vamos ver se ela é boa, vamos ver se a gente consegue um top speed Não sobe mano, não tô com a manha da broiz Vamos de marcha, então a gente vai testar a broiz E vai ver se a gente consegue dar um top speed nas pistas com ela, fechou? Tomara que dê certo mano Ó, vou falar sinceramente pra vocês, eu não tô com grandes expectativas assim Da broiz, num top speed mano, porque, igual eu fiz lá na realidade de quem compra uma broiz A moto é meio manca, mas não por causa do motor E sim por causa da relação dela A relação da broiz é muito, não sei se fala longa ou curta Eu acho que é longa Porque a coroa é 48 dentes mano, e o pião é 16 Então a moto, tipo, ao mesmo tempo que tem arrancada, não tem final nenhuma E eu já comprei uma relação pra ela, mas antes eu queria testar aqui Com a relação original, senão não tem graça né Tem que mostrar o antes e o depois Como eu tô indo aqui e já resolvi um negócio Já vou aproveitar, fazer o caminho e pegar a pista Já comenta aí no vídeo, qual que é o top speed Se você tem uma broiz, se você conhece que tem alguém que tem uma broiz Quanto que é o top speed que essa pessoa já deu na broiz E essa camerazinha que vocês estão vendo aqui na minha frente no guidão da moto É uma câmera de 360 graus Comprei aí Pra tá trazendo uns conteúdos mais da hora Mais diferenciado aí pra vocês Inclusive ela tá gravando agora Porque a gente tá testando ela Se der certo eu vou trazer Mais vezes ela nos vídeos aqui do Youtube Beleza? Vai acompanhando minha família De marcha Não, mano, mas tá berrando, hein, mano Só na melodia, sem filtro Tá mais alto que a 310, mano Da BM Olha aí, reduzidinha Só na melodia Só na melodia Calibrado Mas ó Tá aí o broizão, beleza Toda original Toda, toda original Família Não mexi em nada A única coisa que tá mexida nela é Acessórios e que o freio tá descombinado E ela tá sem o filtro De resto, tudo original Agora vamos meter marcha Vamos pôr na pista O cara ali ficou me olhando Vamos pôr na pista Rodovia aqui, ó Do lado Vambora Tá gravando, né, marcha? Mano, olha o tanto de caminhão, velho Calma aí, Joe Espera esses caminhões lá pra frente Na moral, velho Muito caminhão, Joe Quero pegar essa descidinha aqui Arregaçando Porque se eu acelero Eu alcanço muito rápido Vambora Já limitou de corta 125, cansada Cansada Vamos ver na volta Ali na frente tem outra descida E depois tem a volta A volta também tem duas descidinhas Como a Bróis é um pouquinho maca Dá meio medo Por causa que tem esses caminhões aí Entendeu? Vamos embora Vamos de marcha Mano, se fosse a CG aqui Já estaria 120 fácil Já estaria mais de 120 fácil Com a Titã eu subo aqui a 130 Quase, às vezes Vou ter que trocar a relação Nessa Bróis Só por essa descidinha aí Eu já vi De final é ruim De final a Bróis é ruim Outra descida Mas tem caminhão ali na frente Pra vocês pode parecer que tá longe No caso da câmera Mas pra mim Mano, tá vindo uma CG bolada aqui atrás Não anda, mano Olha a CG, mano Passou bolada Não tem como Não tem jeito Titã é Titã Start é Start Fan é Fan A Bróis pega nunca Meu amigo Que sofrência Não dá Eu não tenho coragem De viajar com essa moto assim Não tá andando nada Nada Aquela mesma descida ali Tá vendo, ó Uma ultrapassagem não dá pra fazer, mano Olha, mano CB Twister passou também Não dá pra fazer ultrapassagem É foda Tomar pau da 150 aí vai ser difícil Tem uma 150 aqui do lado E é capaz, mano Na moral É capaz Vamos entrar aqui no retorno Vai, meu parceiro Eu vou fazer o retorno Não vou mais pra frente Senão eu ia tomar pau Até dar 150, mano Nossa Vamos marcha Vamos de marcha Olha a descida 132 132 Cansado 132 Cansado, mano O pessoal falou O pessoal falou que ela dá 136 Mas eu dei pão numa CG ali, ó Também o cara tá de garupa O cara tá de garupa, mano Tem uns caminhão aqui na pista Então, ó Tá vendo? Esse caminhão entra, cara Olha o ônibus querendo entrar Você tá maluco Outra descida Vamos lá, bróis Vamos lá, bróis Bróis Foguete Até abaixei Não vai, não vai, não vai, não vai É 129 132 Não foi top speed Porque ela vai mais Mas ela demora muito Pra alcançar uma velocidade boa Final Chorado 132 ali Vou falar pra vocês Nem foi top speed E foi chorado, hein Nem querendo parar, não Mas bem que falaram pra mim A bróis é manca A bróis não anda Mas eu vou chegar em casa E vou mostrar uma surpresinha pra vocês Que eu separei pra bróis